Januário! Me responde uma coisa rapaz, eu tava com uma dúvida aqui, é... O que é isso? Isso o que? Isso, isso, é, isso. Cara, define o isso, como é que eu vou saber o que é isso se tu falar só isso? Isso, essa coisa aqui que tá na tua frente, essa alavanca, botão... Eu não sei o que é isso, mas eu sei que tem uma sigla, M-R-M-R-M, realmente não dá pra ler muito bem o que tá escrito. Ah, sim, M-R-I-M-I-C-A-M, essa daí é a sigla pra máquina de retrospectivo instantâneo de até mil inscritos do canal Wondermix. Posso puxar? Não, não, quer dizer, é, não, cara, não puxa, é, é, é sério. Por quê? Cara, não, simplesmente não, né, pra que fazer sentido, tu não precisa entender, só precisa funcionar, né, e tipo, é, 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 o que? Não, não, é sério, não, tu não, não, tu não vai fazer, não, não! Agora eu vou estar mostrando melhor o computador, é um gabinete bem simples, né, nada de muito game. Eu tô muito feliz por ter alcançado essa meta, quando tinha, sabe, 20 inscritos no canal, ficar pensando nunca que eu vou chegar assim, isso daí, não é só, estamos aqui. Eu tô muito feliz por ter alcançado, né, nada de muito game. Pronto, agora vocês aprenderam a fazer um bom comelo. Pronto, agora vocês aprenderam a fazer um bom comelo. Falei certo? Não. Bem, conseguimos. Batemos mil inscritos. Viva, bem. Muito obrigado a todos que se inscreveram, que nos acompanham até aqui. Agora conseguimos... Temos coisas novas no canal? No canal, sim. Temos coisas novas. Agora o YouTube vai liberar daqui umas 3, 4 semanas a comunidade. Essa era a função do Discord. Claro que o Discord não vai parar de ser usado, ele ainda vai estar. Inclusive, está aqui na descrição. E... Ah, nós podemos monetizar. Daqui a pouco. Temos que as horas assistidas chegarem até o final. Estão um pouco atrasadas. Mas falta pouco. É. Então, é basicamente isso. Muito obrigado. Palmas. Palmas, gente. Vem cá, aqui. Então é isso. Muito obrigado. Tchau. Até mais. Tchau. Meu Deus, eu sou burro. Esqueci da câmera. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri